Eu é DJ Blakes, lança as pura porra, soma dela original Querida, 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 querida Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrastar pro beca e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrastar pro beca e vou te botar pra mamar Vem que você gosta muito, fica com a bunda no saco Vai até as alturas, não vá lá pumba, não vá lá pumba, não vá lá pumba É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Não vá lá pumba, não vá lá pumba, não vá lá pumba, não vá lá pumba, não vá lá pumba As cabucetas dela, as cabucetas dela, as cabucetas dela, as cabucetas dela É só cabucada, na pele, na pele, fode no carro, não tem camisinha Eu cabucado, sou cana xereca, trepa no pau e não para vadia Só cabucada, cê são de leitada, tudo dentro da tua xerequinha Só cabucada, cê são de leitada, tudo dentro da tua xerequinha Vai tomar sua safada, vai tomar na pepequinha Vai tomar sua safada, tudo dentro da tua xerequinha Querida, cheguei Hoje eu não vou te machucar, tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá, só vou te arrastar pro beco e vou te botar pra mamar Tem que ir com você e gosta muito, fica com a bunda no saco, rasta com a bunda no saco, fica com a bunda no saco, vai a três alturas Vá lá pumba, 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 vá lá pumba As cabucetas dela, só cabucetas dela É só cabucada, na pele, na pele, fode no carro, não tem camisinha Eu cabucado, sou cara na xereca, trepa no pau e não para vadia Só cabucada, cê são de leitada, tudo dentro da tua xerequinha Vai tomar sua safada, vai tomar na pepequinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.